A cidade de Morro da Fumaça é a terceira em geração de empregos de toda a micro região Manrec, ficando atrás apenas de Criciúma e de Isara. Esses números estão sendo comemorados pela Prefeitura do Município. Nós viemos até aqui. Está ao meu lado o vice-prefeito aqui de Morro da Fumaça, Eduardo Golo, que nos recebe gentilmente aqui na Prefeitura para falar um pouco sobre isso, Eduardo. O que representa esse dado? Você tem, aliás, o número do saldo. É um saldo bastante positivo para Morro da Fumaça. João, saldo muito positivo. São 379 empregos gerados ao longo de 2021. Isso nos deixa felizes, porque mostra que a cidade está em crescimento. Os empreendedores estão confiando em Morro da Fumaça. E também isso é resultado da boa administração do município. Essa administração está no caminho certo. Os empresários, os empreendedores confiam na cidade e investem na cidade. Isso aí vem para coroar um pouco do nosso trabalho ao longo desses cinco anos de gestão municipal. Essa parceria com o empresariado, ela é importante para a economia da cidade? Muito importante. A empresa cresce pela mão dos empresários, pela mão dos lojistas locais. O município cresce pela mão dos empresários. Isso aí nos dá tranquilidade para seguir na caminhada, porque a gente faz um diálogo muito bom com as entidades de classe, com os empresários do município, tentando entender realmente quais são as necessidades que eles têm no dia a dia. A gente sabe que hoje tem uma procura muito grande por mão de obra qualificada, por incentivos, pela presença do governo municipal. E ao longo desse tempo a gente está entendendo e está participando e está ocupando esse espaço. Já fizemos a parceria com o Senai para capacitar mão de obra para os nossos empresários. Trouxemos o Sebrae para Morro da Fumaça. Temos a sala do empreendedor instalada aqui na cidade, também com a intenção de fomentar mais negócios no município. Estamos olhando para dentro da sede do Executivo Municipal para desburocratizar, simplificar a vida de quem quer abrir seus negócios também. Então são alternativas, são ações que a gente está olhando com bons olhos, estamos fortalecendo realmente para refletir na ponta, para realmente fortalecer ainda mais o nosso município.